A cada dia que passa, o universo tem sido mais e mais explorado por nós humanos, seja para tentar encontrar novos mundos com condições ideais para nos abrigar futuramente, ou pelas inúmeras tentativas de encontrar vida em outros planetas para constatar, de uma vez por todas, que não estamos sozinhos na imensidão do cosmos. A crescente modernização dos instrumentos tecnológicos, o avanço científico e o surgimento de agências e centros de pesquisa são responsáveis pelo número cada vez maior de descobertas neste cão. E, por mais que este não seja o objetivo principal dessas investigações, frequentemente elas esbarram em achados, no mínimo, curiosos, e acabam revelando uma face do universo que até então era desconhecida por nós. planetas onde pode chover vidro, outros que possuem cores inusitadas, que não refletem a luz ou que podem ser formados quase que totalmente por diamantes. Consegue imaginar algo assim? Eu tenho cá minhas dificuldades. E por mais que estes astros não sejam convidativos para abrigar a vida humana, é interessante conhecer um pouco mais sobre eles e perceber como a vastidão do cosmos é capaz de criar coisas inimagináveis. Vamos agora aos cinco planetas mais estranhos que existem, ou pelo menos que a gente já descobriu até então. Número 5. GJ504b. Geralmente, os planetas são azuis, vermelhos, cinzas, ou possuem um tom laranja-marronzado, dependendo de sua composição e dos gases que formam sua atmosfera. Isso se ele tiver uma, né? É claro. Mas o GJ504b veio para desafiar esse paradigma. O exoplaneta está a 57 anos-luz da Terra e orbita uma anã amarela bastante semelhante ao nosso Sol, que é vagamente visível na constelação de Virgem. Contudo, o que mais chamou a atenção dos pesquisadores foi a cor emitida pelo astro. Rosa. Um magenta opaco, se você preferir. O planeta da Barbie, como foi carinhosamente apelidado, é um gigante gasoso que tem quatro vezes a massa de Júpiter, mas é apenas um pouco maior do que o rei do nosso sistema solar, o Sol, com cerca de 1,16 vezes o seu raio. Além disso, sua órbita é cerca de nove vezes a distância de Júpiter ao Sol, o que desafia nossas atuais teorias que explicam a formação dos gigantes gasosos. Especialmente porque sua estrela é bem parecida com a nossa, só que ligeiramente mais quente. Mas o que mais chama a atenção, sem sombra de dúvidas, é a sua cor. Os motivos para isso ainda não são totalmente claros. Contudo, o mais provável é que ela seja produto do calor emitido pela sua formação, já que ele possui apenas 160 milhões de anos, o que na escala temporal do universo poderia representar apenas algumas horas. Para fins de comparação, a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. É uma anciã perto do curioso planeta cor-de-rosa. Número 4, T-R-E-S-2-B E por falar em cor, vamos ao T-R-E-S-2-B. Na verdade, aqui não se trata necessariamente da cor, mas da falta dela, por conta de sua incapacidade de refletir a luz. Para você ter uma noção, a Terra reflete cerca de 30% da luz emitida pelo Sol, através dos oceanos e de sua atmosfera. O T-R-E-S-2-B reflete apenas 1%, o que o torna um dos exoplanetas mais escuros já descobertos por nós. Ele também é um gigante gasoso e está localizado a cerca de 750 anos-luz de distância. Assim como no caso anterior, ainda não se sabe ao certo por que ele é tão escuro. Mas o mais provável é que o fenômeno seja ocasionado por produtos químicos de sua superfície, que absorvem a luz, como sódio gasoso, potássio ou óxido de titânio. Além disso, ele é extremamente quente. Algo que beira os 980 graus Celsius. Por isso, não é possível que se formem nuvens em sua atmosfera, o que significa que também não poderemos fazer uma visitinha por lá, pelo menos por enquanto. Número 3, HD 189733-B. Nosso próximo exoplaneta também é um gigante gasoso. Considerado muito bonito, mas extremamente traiçoeiro e perigoso. Estamos falando do HD 189733-B, que está a 63 anos-luz de distância e tem uma aparência azul-cobalto bastante atrativa, que de longe, de longe, até lembra os oceanos da Terra. Mas, não se deixe enganar não, viu? A cor azul vem das pequenas partículas de silicato que o compõem, que refletem mais o azul do que o vermelho no espectro da luz visível que chega até nós. Aí você deve estar se perguntando, mas qual é o problema disso? Acontece que o HD 189733-B tem várias peculiaridades que o tornariam bastante nocivo aos corajosos visitantes que ousassem cruzar o seu caminho. Começando por sua órbita aqui, assim como a nossa Lua, tem sempre o mesmo lado voltado para o astro que está sendo orbitado. No caso da Lua, é a Terra, mas para ele, é a sua estrela. Isso faz com que, de um lado, sempre seja dia e, por consequência, do outro, é sempre noite. Pode parecer um fenômeno inocente, mas esse desequilíbrio provoca diferenças na temperatura e pressão que culminam em tempestades com ventos que podem ultrapassar os 7 mil quilômetros por hora. Na Terra, os ventos mais velozes já registrados não passam de 300 quilômetros por hora. Além disso, sua atmosfera é muito maior do que o esperado para um planeta como ele, o que faz com que muito mais radiação seja captada e, aliado à característica de sua órbita, provoca temperaturas superiores ao mil graus Celsius. Mas calma aí que ainda não acabou não, tá? Lembra que comentamos que a Coazul vem das partículas de silicato presentes do planeta? Pois bem, devido às altas temperaturas, elas acabam se fundindo, sublimando, condensando na atmosfera e precipitando, isto é, chovendo em forma de lâminas de vidro. É um lugar de onde um lado é sempre dia, do outro é sempre noite, com temperaturas acima de mil graus, ventos de 7 mil quilômetros por hora e que ainda chove vidro. Eu não sei você, mas esse daí está fora do meu itinerário de viagens pelo universo. Número 2, PSR 1719-1438b. Esse aqui tem um nome bem grandinho, não é não? E peculiar. Mas espere para conhecer melhor as suas características. O PSR 1719-1438b, provavelmente, é um dos astros mais icônicos com que você já se deparou. Começando pelo fato de que ele está a 4 mil anos-luz da Terra, sendo o objeto astronômico mais distante de nossa lista de hoje. Isso é muito longe. Para nós, visitar algo deste tipo é algo a ser realizado apenas nas aventuras de ficção científica, e não para por aí. O exoplaneta orbita uma estrela de nêutrons, um astro pequeno, mas extremamente massivo. Para você ter uma noção, sua massa é semelhante à do nosso Sol, porém, seu diâmetro não passa de 20 quilômetros, o que corresponde a uma cidade pequena aqui na Terra. Isso faz com que ela seja tão densa que apenas uma colher de chá de seu material pesaria cerca de 1 bilhão de toneladas. Além disso, ela é um pulsar. Pulsares são estrelas de nêutrons que emitem feixes de radiação de forma periódica. Por isso, são comparados com pulsos. Isso ocorre porque elas têm campos magnéticos intensos, mas que não são regulares, o que faz com que elas oscilem e girem a velocidades inimagináveis, cerca de 10 mil rotações por minuto. Bom, tudo isso diz respeito à estrela. Mas e o PSR 17191438b? Aqui, as coisas ficam realmente interessantes. O exoplaneta tem uma massa parecida com a de Júpiter, que é o maior planeta do Sistema Solar. Contudo, ele tem apenas 40% do tamanho do gigante gasoso. Como é que ele ficou tão pesado e tão pequeno? Os pesquisadores acreditam que ele é um remanescente de uma estrela cujas camadas externas foram desviadas pelo pulsar da estrela de nêutrons principal, que era mais massiva. Tudo isso corroborou para que, embora as camadas externas tenham sido destruídas, elas tenham deixado resíduos de carbono que, pela alta pressão provocada pela gravidade e rápida rotação, foram transformadas em diamantes. E tem mais. Por conta de todas essas peculiaridades, o PSR 17191438b é maior do que sua estrela hospedeira, o que é um fato extremamente incomum. E ele orbita muito próximo a ela, de forma extremamente rápida. Os registros apontam que o movimento de translação do exoplaneta, isto é, o tempo que ele leva para dar uma volta em sua estrela hospedeira, é de apenas duas horas. Isso significa que um ano por lá dura apenas 120 minutos terrestres. Já imaginou? Nossa. Seria como fazer aniversário e comemorar o ano novo 12 vezes por dia. Só assim, para conseguir gastar todo aquele diamante. E no número 1, 55 Cancri é. Por falar em diamante, chegou a hora de conhecermos o que talvez seja o planeta mais valioso do universo, o 55 Cancri é. Foi descoberto em 2004 e rapidamente caiu no gosto popular. Isso porque as primeiras inferências feitas sobre o astro davam conta de que ele era como uma superterra, tendo o dobro de tamanho e quase nove vezes o seu peso. A principal explicação é que ele seria formado principalmente por carbono e ferro, que são elementos bastante pesados. Acontece que as previsões feitas na época diziam que, devido às altas temperaturas e à gravidade, boa parte do carbono deveria ter sido convertido em grafite, nas camadas mais externas do planeta. Enquanto boa parte das camadas internas, cerca de 33% teriam sido convertidas em diamantes. Um cálculo foi feito e, com base no tamanho do astro, foi estimado que ele valeria algo em torno de 384, 4 milhões de vezes mais do que todo produto interno da Terra, o PIB. Seria algo incrível se pudéssemos explorar algo desse tipo, não é não? No entanto, pesquisas mais recentes, que inclusive usaram James Webb, o Telescópio Espacial de Alta Tecnologia que está sendo usado em pesquisas astronômicas, apontam que talvez as estimativas estivessem erradas e a superterra, na verdade, é lar de um monte de vulcões e não de valiosos diamantes. E aí, você? Gostou de conhecer esses mundos afora? Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.